Se assunto é filme, nós chega roubando a cena Disso eu entendo, então vou argumentar A Netflix tá melhor que Mega Sena Só com meu salário eu compro umas quatro velas Tipo o Robin Hood, roubei o coração dela É a mina mais complicada que eu já vi Missão impossível, foi trazê-la pra favela Acho que até o Tom Cruise vai querer me assistir Sorriso no rosto com um malete no bolso Mas eu sei que o dinheiro não é tudo na vida não Muitas vezes eu pago de simpatia Porque ninguém entende o que passa no coração A vida é louca, os loucos se iludem por fama Mas eu sei da ideologia que aprendi onde eu cresci Eu tô curtindo essa vida de bacana Mas a minha essência cês não vão fazer cair Cês falaram tanto que eu tinha cara de playboy Que eu comecei a levar isso a sério Comprei Gome e Alphaville pilotando áudio Vocês acertaram a vida que eu quero Eu nascido e criado na minha comunidade Vila Brasilândia onde o couro come E o brilho que destaca no olho da coroa Dá certeza que nunca mais vai passar fome É que o jogo virou Família tá bacana E o chinelo com prego Virou douto e gabana É que o jogo virou Família tá bacana E o chinelo com prego Virou douto e gabana Todo mundo odeia o crise de automático Pra todo dia vir subindo no meu c... Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, lequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18 né Vida de filme é ação toda hora Velozes, furiosos, me chame de Brian Sempre de nave, nós tá cheio de nota Forgando sem pressa, mano, até mais tarde Já sabia que esse bebê não casa Papo de fazer bebê não é meu caso Tipo John Wick, nós dá o checkmate Na varinha do Harry, ela senta à vontade Imagina a cena, nós tocando umas meiotas Com as Mary Jane, o poderoso chefão Veloz e furioso, sente do baile do jota Deixa que os menino toque o tal do robozão A minha vida é um filme, Deus é o dono do roteiro Se tentar passar na frente, sabe que eu chego primeiro No meio do baile, nós chaveia desse jeito Se eu chegar tocando cá, elas me chamam de Toretô Manda na cama, não para, menina levada Gosta de aventura, ela gosta de praia Gosta de revoada e nem conhece o tuba Então segura que essa é mais uma E o Davi no reprão vai confirmar essa bagunça Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, a lequina e o Coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, a lequina e o Coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Tipo Titanic, nós o jet chique Uma ficou brava e o iate afundou Às vezes tô triste, mas fazendo um hit Essa minha live virou um filme em porno Todo mundo em pânico quando o pretão chegou De Capitão América, moneteira bonolô Cidade de Deus, então, meu mano, eu tô em casa Red Bull não deu, mas meu dinheiro me deu asa Na caça do tesouro, ela me chama de pirata Trajado de Lacoste, ela quer coto de fala Eu nem ia falar de filme porque na real nem cabe A minha vida inteira é uma longa-metragem Aí família, salve JP, vou explicar minha história Desde quando era pequenininho Vi o filme da minha vida do meu pai Rodriguinho Cada passo era uma lição Pra eu pensar na minha história em forma de composição Piratas do Caribe em busca do tesouro Meu bloco de notas vale mais que ouro Por isso ela prova, gosta e quer de novo La casa de amor que a gente faz gostoso Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, alequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza, alequina e o coringa Luz, câmera e ação, censura maior de 18, né? Lembro no começo que você não me notava La casa do Dom, mereço ouro e não quero prata Apelidou meu pau de supremo em que essa botada concentrada Quer me dar criptonita, onde desligar, como é que para? Vou de doze mola tocando as carenadas Se eles vim na bota, meu amigo, como é que para? Nossa fuga é um filme e eu sou tema da parada E o nome do filme é o Dom Felipe Massa Vou de doze mola tocando as carenadas Se eles vim na bota, meu amigo, como é que para? Nossa fuga é um filme e eu sou tema da parada E o nome do filme é o Dom Felipe Massa Com essa brincadeira eu acho que eu vou ser o Neymar Sabe por que? O meu quinte do corcodilo tá sobre a cama Eu dentro de uma banheira com a Marijuana Deixei a Jack de lado, agora é só bucanas Levemente embriagado eu convoquei as dama Tipo Neymar, ousadia e alegria Fogo no bailão e pau nessas boqueirinha Uns fala que é sorte, outros julgam minha vida Mas fala a verdade é ela que você queria E eu tô pronto De banho tomado, cabelinho disfarçado Exalando, importada, Havaianas no pé Tudo esquematizado, a lataria é do enquadro Mas custo é forte, abraço mano, é muita fé Hoje é Rebu no AP Vai ter várias bebê que vai encostar Mas pera lá, pera aí, cê tá tonta Bebê não é entrar celular Que é tipo série do Neymar Vai ter vários artistas lá Paga no Pix na TED O importante é nós trepar Rola pra não ir na pele Pílula se escorregar Mas se for fuder na pele Vigia pra não buscar Que é tipo série do Neymar Vai ter vários artistas lá Paga no Pix na TED O importante é nós trepar Rola pra não ir na pele Pílula se escorregar Mas se for fuder na pele Vigia pra não buscar Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza Lequina e o Coringa Luz, câmera e ação Censura maior de 18, né? Essa mina tá me deixando louco 50 tons de cinza Lequina e o Coringa Luz, câmera e ação Censura maior de 18, né?